Estou aqui, meu beber, estou... Calma aí, mano. Calma, calma. Eu quero que você faça o biquinho, vai. Calma, mano. Saia! Sério, sério, sério. Sem zoeira. Faz assim, ó. Biquinho. Mais um dedo. Faz assim, ó. Biquinho. Todo mundo faz isso, gente. É normal. Calma, calma. Faz. Ó. Espera aí. O mulher não está conseguindo fazer um beijo. É para mim fazer um beijinho para os seguidores. Calma, calma. Vai. Ninguém vai querer te beijar mais não, hein? Não é. Vai logo, meu beijinho. Biquinho, vai. Biquinho. Normal. Ela está toda anestesiada dos lábios. Gente, por que essa boca... É para fazer como? É, gente, todo mundo faz isso, né, ó. Beijo. É normal. Ela não está conseguindo. Está aqui. Que barra toda trouxa, né? Olha aqui, ó. Gente, não é zoeira, não. Realmente, ela está toda anestesiada da boca, ó. Olha lá. Ah, desisto. Não, o Márcio vai te querer esse não, tá? Olha, acho que foi, ó. Foi, foi sim. Foi, foi. Perfeito, Miquinho. Oi, minhas vidas. Boa tarde. Como é que vocês estão, hein? Eu estou aqui daquele jeito, olha. É como o Mungu que dá aquele negócio que a gente faz, olha. Ixi, meu Deus do céu, que harmonia. Vai, não foi, não. Foi, foi, foi. Perfeito. Se não vai assim, vai assim, olha. Só a mãozinha, né? Manda um beijo. A mãozinha, né? Isso. Deixa ela banguela, doutor. Deixa ela... Eita, a Alexandre disse que não vai querer você mais, não se você ficar banguela. Que amor é esse? Quem ama, ama banguela, ama com dente, ama com dente demais. Ama com todos os defeitos. Deixa ela... Tem disso não. Tem disso não? Deixa ela banguela. Não, 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 não Obrigado.